Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês aqui do nosso canal patriota de todo o Brasil e do mundo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal sexta-feira o sol está rachando aqui no estado de Goiás coloque aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo e coloque como está o clima aí na sua cidade, está chovendo, não está? quero saber a sua opinião uma bomba agora do presidente Lula, ele o barbudinho aí no banco dos réus, vocês vão entender essa matéria que eu estou trazendo em primeira mão para todos vocês já vou pedindo para você patriota aí de todo o Brasil e do mundo colocando aqui nos comentários também a sua opinião e se inscrevendo no canal, deixando o like e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas sem mais enrolações, bora para o vídeo que está muito, mas muito interessante uma bomba aí do barbudinho, fique até o final para vocês entenderem esta matéria vamos lá extra extra, a Interpol se nega a cumprir pedidos de Alexandre de Moraes apontando que ele está perseguindo crimes políticos é isso mesmo que você ouviu, acompanhe aqui a matéria exclusivo, Interpol se recusa a inserir envolvidos do 8 de janeiro na lista vermelha da Interpol, a conhecida como difusão vermelha essa é uma matéria da revista OS, acompanhe aqui que eu vou explicar tudo isso aqui para você agregando algumas informações, vão ajudar você a entender melhor o que está acontecendo mas antes curta o vídeo, segue o canal se você ainda não segue e se sinta em casa para deixar aqui a sua opinião nos comentários acompanhe aqui comigo, segundo fontes internas da organização os brasileiros que fugiam para o exterior seriam perseguidos por crimes políticos a Interpol não incluiu vários envolvidos dos atos do 8 de janeiro que fugiram para o exterior na chamada lista vermelha a recusa se deu mesmo depois de um pedido formal do Alexandre de Moraes do judiciário brasileiro segundo fontes internas da Interpol que preferiram se manter anônimas os nomes dos brasileiros processados ou condenados pela STF por participação nos atos do 8 de janeiro, dificilmente serão incluídos na lista olha a razão, isso seria praticamente impossível porque há um entendimento interno da Interpol de que esses seriam crimes políticos que não são de competência da organização gente, é mais do que um entendimento interno da Interpol isso aqui está na Constituição da Interpol vou mostrar aqui para você Constituição da Interpol, você acha esse documento lá na página da Interpol e olha o que diz aqui o artigo 3º da Constituição da Interpol vou aumentar aqui para você acompanhar aí comigo está em inglês, mas a gente traduz aqui é estritamente proibido para a organização, a Interpol fazer, realizar, undertake, realizar qualquer tipo de intervenção em atividades de caráter que seja político, militar, religioso ou racial vou repetir, a Interpol por meio da sua Constituição se autoproíbe de realizar qualquer tipo de intervenção em atividades que tenham caráter político, militar, religioso ou racial e como você viu aqui, a Interpol está tratando o pedido do Alexandre Moraes em relação aos crimes de 8 de janeiro com um pedido relacionado a crimes políticos e por que a Interpol não intervém, se recusa a cumprir pedidos demorais contra crimes políticos? porque quando você está tratando de crime político são crimes que envolvem alto risco de se relacionarem com uma perseguição política com a Interpol sendo induzida em erro e sendo envolvida numa perseguição política adversários políticos dentro daquele país que pede a intervenção do Interpol então, e o que é, gente, uma perseguição política? uma perseguição política envolve dois fatores o primeiro é o Estado realizar atos abusivos contra pessoas e o segundo elemento é esses atos abusivos serem realizados por uma motivação política e quando você olha o que está acontecendo em relação aos réus do 8 de janeiro em relação às pessoas que estão sendo investigadas sem terem foro privilegiado no Supremo com uma série de abusos sendo cometidos prisões por mais de 35 dias sem uma acusação não se dando vista dos atos para as pessoas acusações sem individualização das condutas sem provas individualizadas penas desproporcionais quando você vê tudo o que está acontecendo restam claríssimos estão patentes, escrachados os abusos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal os abusos estão escrachados então você tem os atos abusivos e você tem mais do que isso você tem uma motivação política desses atos por quê? porque esses atos estão se desdobrando sobre um espectro ideológico a partir de um tribunal que disse vencemos o bolsonarismo que trata Bolsonaro e as pessoas ali como inimigos a ponto de mudar a sua própria jurisprudência para permitir a investigação e processamento de pessoas que não tinham foro privilegiado e vão passar até agora a partir do novo entendimento que está sendo talhado simplesmente para pegar Bolsonaro então a motivação política está escrachada olha aquelas mensagens da Folha de São Paulo que vieram à tona que mostram que eles selecionavam alvos da direita e eles iam atrás de provas iam atrás de coisas para multar para atuar contra a direita então em razão desse risco de uma perseguição política a Interpol não atua em razão da sua própria constituição contra crimes políticos e se recusou a avançar em relação aos réus do 8 de janeiro acompanha aqui comigo em maio desse ano a Procuradoria Geral da República acionou a Interpol contra os envolvidos dos atos do 8 de janeiro que deixaram o Brasil entretanto até o fechamento dessa reportagem o nome dessas pessoas não foram incluídos na lista vermelha conforme aparece no próprio site da Interpol atualmente tem 51 brasileiros cuja inserção na lista vermelha foi pedida pelas autoridades brasileiras o que é essa tal da lista vermelha pessoal a lista vermelha ou difusão vermelha é uma lista de nomes contra as quais existe um pedido de prisão uma ordem de prisão emitida pelas autoridades brasileiras e essas pessoas onde elas forem encontradas elas podem vir a ser presas ou se não forem presas as autoridades que encontraram essas pessoas vão comunicar às autoridades brasileiras para que as autoridades brasileiras encaminhem um pedido tendente à prisão daquelas pessoas no exterior por que que existem essas duas possibilidades a pessoa ser presa ou avisar a autoridade de origem porque cada país dá um tratamento diferente à difusão vermelha por exemplo o Brasil não trata a difusão vermelha como uma ordem de prisão se vier para cá um estrangeiro que está na difusão vermelha está na lista vermelha da Interpol e a gente encontrar esse estrangeiro aqui no Brasil o Brasil não vai prender essa pessoa porque nós não tratamos a difusão vermelha como uma ordem de prisão automática não o que que a gente vai fazer vai comunicar ao estado que pediu a inclusão daquele nome daquela pessoa na difusão vermelha para que aquele estado encaminhe um pedido de prisão ao Brasil com os fundamentos com os fatos com as provas e por aí vai então depende de cada estado e o Brasil queria inserir o nome dessas pessoas do 8 de janeiro na difusão vermelha com o objetivo de que essas pessoas pudessem ser presas do exterior ou então para que a gente pudesse ser informado no Brasil e encaminhar lá para o exterior um pedido de prisão dessas pessoas e aí segue aqui a notícia dizendo que outros 31 brasileiros são procurados por outros países e também tem seus nomes incluídos na lista todos eles são acusados de crimes comuns de homicídios até fraudes com cartão de crédito nenhum deles é acusado do envolvimento dos atos do 8 de janeiro e aí olhem só que interessante finge a surpresa em 2024 o partido dos trabalhadores PT chegou a divulgar a notícia falsa sobre 51 manifestantes que seriam procurados para a Interpol finge a surpresa o PT divulgando fake news e aí é claro com certeza logo em seguida o PT divulgar fake news o PT foi incluído no inquérito das fake news o ministro Alexandre Moraes determinou a oitiva imediata das pessoas do PT envolvidas e ameaçou de prisão o presidente do PT verdade? claro que não quando que a direita ela está sendo tratada com dois pesos duas medidas em relação à esquerda quando são pessoas da direita elas são inseridas lá no inquérito das fake news quando é da esquerda não aconteceu nada com o PT divulgando esses fatos falsos aí essas informações falsas sobre os presos do 8 de janeiro mas eu quero destacar um outro ponto aqui muito importante aqui para vocês vejam o que aconteceu na Argentina a comissão nacional para os refugiados da Argentina concedeu a todos os perseguidos aí do 8 de janeiro uma proteção temporária garantindo a permanência em território argentino e o anonimato durante a análise dos seus casos a motivação indicada pelas autoridades argentinas nos documentos foi perseguição política como você vê aqui existem 400 brasileiros envolvidos no 8 de janeiro exilados na Argentina nesse momento e a Argentina está mantendo eles protegidos apontando nos documentos argentinos que existe aí uma suspeita de perseguição política perseguição política então veja só a gente tem a Argentina tem a Interpol mas não para aí acompanha aqui comigo acompanha aqui comigo que tem mais um um caso aqui caso Alan dos Santos em 2020 o STF solicitou Interpol a inclusão do nome do jornalista Alan dos Santos que está exilado nos Estados Unidos na lista vermelha entretanto quase 5 anos depois a organização não inseriu o nome na lista o STF e o Ministério da Justiça na época liderado pelo Flávio Dino chegaram a pedir a extradição do Alan dos Santos aos Estados Unidos entretanto o que aconteceu? as autoridades norte-americanas se recusaram a extraditar o jornalista e um dos representantes dos Estados Unidos que se reuniu com as autoridades brasileiras salientou que ele não teria cometido nenhum crime nem nos Estados Unidos nem no Brasil já que a atuação do Alan dos Santos estava protegida pela liberdade de expressão e aquilo que o Brasil está considerando supostas ilegalidades seriam só palavras ou seja seria protegido pela liberdade de expressão aí você tem um terceiro país entendendo que não tem crimes e que essas pessoas estão sendo perseguidas politicamente e se recusando a cumprir as ordens do ministro Alexandre de Moraes a gente tem aí então a Interpol a gente tem a Argentina a gente tem os Estados Unidos só o Senado Brasileiro que não para o Senado Brasileiro está tudo certo está tudo correto estamos na normalidade democrática é um tremendo de um absurdo e aí agora a questão que fica é será que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer com a Interpol com a Argentina vai fazer com os Estados Unidos aquilo que ele fez com Elon Musk que se negou a cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes ou será que a reação contra o Moraes está ficando cada vez mais forte com instituições com países com estados com organizações internacionais como a Interpol e os abusos do Alexandre de Moraes estão ficando mais claros cada vez mais para o Brasil e para o mundo me diz aí o que você acha nos comentários Lula se desesperou com uma investigação norte-americana sobre a compra dos caças Gripen eu vou mostrar para vocês a indignação do Lula a reação do Lula mais para o final desse vídeo mas eu já vou contar para você desejar as razões para o Lula temer para ele ter medo da investigação americana que pode levar ele ao banco dos réus já estou dando aqui para você um spoiler e já agora eu vou pedir para você curtir esse vídeo para que mais gente entenda o que está acontecendo e essa história que pode levar Lula para o banco dos réus mais uma vez e para que a nossa indignação contra os abusos do Lula e pior a nossa indignação contra o acobertamento de crimes pelo Supremo Tribunal Federal possa chegar mais longe e eu convido você para seguir o canal para você receber mais análises como essa gente é isso aí mesmo acompanha aqui comigo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos equivalente a nossa Procuradoria-Geral da República o nosso Ministério Público abriu uma investigação sobre a venda de 36 caças militares Gripen ao Brasil a informação foi revelada pela empresa sueca Saab que é fabricante dos caças em um comunicado ao mercado normalmente essas grandes empresas que tem ações negociadas em bolsa elas são obrigadas a comunicar para o mercado sempre que surgir algo relevante para os seus negócios como especialmente uma investigação das autoridades norte-americanas e aí veio essa sueca Saab e ela informou que as autoridades americanas solicitaram informações sobre o contrato fechado com o governo brasileiro em 2014 eu já vou mostrar para você qual é a razão agora do desespero do governo Lula mas essa notícia aqui ela caiu com uma bomba no governo Lula já que o atual presidente ele foi denunciado foi acusado criminalmente no Brasil pelo Ministério Público Federal pelos crimes de tráfico de influência de lavagem de dinheiro e de associação criminosa justamente por conta desse contrato público segundo a acusação do Ministério Público Lula teria utilizado da sua influência de ex-presidente durante o governo da Dilma para favorecer a Saab na licitação que durou cerca de seis anos além da empresa sueca que ganhou a licitação participaram da disputa a Boeing dos Estados Unidos e a da South Aviation da França o processo licitatório para a compra dos caças custou sabe quanto 4,5 bilhões de dólares aos cofres brasileiros segundo os procuradores que investigaram o caso Lula teria sido beneficiado com o pagamento de 2,5 milhões de reais entregues ao seu filho Luiz Cláudio como recompensa pela interferência na licitação em favor da Saab a investigação do Ministério Público Federal no entanto encontrou obstáculos para avançar sabe onde sabe onde sabe onde adivinhe no gabinete dele ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski é isso que você ouviu em março de 2022 o Lewandowski ele suspendeu a ação penal contra o Lula e adivinha qual foi a justificativa ele mencionou como de costume as supostas mensagens roubadas por hackers que indicariam um colúio entre procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro só que gente o problema é que a denúncia contra o Lula não foi nem apresentada pelos procuradores de Curitiba da Força Tarefa e nem era julgada pelo Sérgio Moro ela foi apresentada por procuradores de Brasília e seria julgada na Justiça Federal do Distrito Federal como a gente vê nesses casos o Supremo Tribunal Federal está distribuindo derrubadas e derrubadas decisões a Lava Jato está detonando a Lava Jato triturando a Lava Jato com argumentos falaciosos alegando coisas que não se sustentam como nesse caso aí alguns anos depois de Lewandowski dar essa decisão em favor do Lula que incluiu não só a anulação desse caso a barragem desse caso dos caças Gripen mas incluiu também a anulação de provas do acordo de leniência da Aldebrecht e de outros casos que implicavam o Lula depois dessas decisões favoráveis ao Lula o Lewandowski coincidentemente foi convidado pelo próprio Lula para integrar o seu governo agora com o ministro da Justiça e Segurança Pública cargo que ele ocupa até hoje e aí você não viu a indignação da imprensa você não viu a indignação da advocacia como aconteceu quando o Moro aceitou o cargo de ministro do governo Bolsonaro também não foram derrubadas as decisões do Lewandowski em favor do Lula por ele ser considerado suspeito ao contrário do que aconteceu com o Sérgio Moro tudo ficou em casa tudo ficou entre companheiros como sempre foi entre Lula e Lewandowski agora a investigação sobre a compra dos caças Gripen sempre cercada e de fortes suspeitas irregularidades pagamentos de subornos tráficos de influência volta a assombrar Lula a gente não pode falar que aconteceu porque só existiu uma acusação ela foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal e todo mundo tem presunção de inocência mas existiam fortes suspeitas e agora elas voltam à tona com a investigação norte-americana e aí a reação do governo Lula foi imediato e por que foi imediata essa reação foi imediata porque essa nova investigação feita agora pelos Estados Unidos com essa empresa tende a trazer evidências dos crimes porque quando uma empresa investigada pelos Estados Unidos normalmente elas colaboram fornecem evidências trazem todas as informações e isso é um novo começo de investigação que pode implicar o Lula não só lá nos Estados Unidos mas pode trazer uma nova investigação no Brasil já vou mostrar para vocês e aí em razão de tudo isso a reação do governo foi imediata Lula criticou atacou o governo dos Estados Unidos classificando a investigação como uma intromissão em assuntos de outro país enquanto Jorge Messias aquele chamado de Messias pela Dilma atual advogado geral do União foi ao X o ex-Twitter alegar falsamente que esse caso já tinha sido investigado e não foram encontradas irregularidades mentira olha aqui para você conferir qual foi a reação do Lula Lula chama pedido de apuração dos Estados Unidos sobre a compra dos caças gripe de intromissão essa foi uma declaração que o Lula deu numa entrevista para a rádio O Povo CBN de Fortaleza recentemente e olha o que ele disse eu sinceramente acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é uma intromissão em uma coisa de outro país é descabida essa informação não sei qual é a informação que eles estão pedindo também não quero fazer esse julgamento precipitado mas não tem sentido pedir informação de um avião que o Brasil comprou gente tem todo sentido pedir por quê? porque os Estados Unidos tem uma lei que é o FCPA que é o Foreign Corrupt Practices Act que busca criminalizar punir empresas que praticam suborno corrupção transnacional especialmente quando isso prejudica as empresas norte-americanas como a Boeing que não ficou em primeiro lugar na licitação ou ainda quando a empresa como a Saab tem ações negociadas em bolsa nos Estados Unidos ou pratica negócios com o governo americano quem decide se tem competência ou não para isso em cima da sua legislação são os Estados Unidos os Estados Unidos estão atuando porque eles têm atribuição para isso eles pediram essas informações a razão real da revolta do Lula não é meus amigos o fato de que os Estados Unidos não teriam competência não a razão real para a revolta do Lula não é uma surpresa por quê? porque uma investigação criminal conduzida pelo Departamento de Justiça americano não é uma brincadeira não é um passeio tranquilo não é uma investigação do STF que fecha os olhos muitas vezes para os crimes praticados pelos grandes corruptos mas sim significa um risco real de punição Lula não vai ter amigos entre os juízes americanos não vai ter magistrados dispostos a defendê-lo a passar pano para as suas ações como ele teve no Supremo Brasileiro ao longo de anos e anos e anos um exemplo similar é o do ditador venezuelano Nicolás Maduro ele foi acusado de narcoterrorismo e os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de 15 milhões de dólares 84 milhões de reais por informações que levem a condenação de Maduro se os Estados Unidos encontrarem as mesmas provas de corrupção tráfico de influência pagamentos de propinas ou subornos ou lavagem de dinheiro e associação criminosa que os procuradores brasileiros encontraram contra o Lula não vai ter Supremo Tribunal Federal que salve Lula Lula os ministros do seu governo e quaisquer outros envolvidos tem motivos para ter medo nos Estados Unidos ao contrário do Brasil a lei realmente vale para todos e uma vez instaurada a investigação lá pode ser começada uma nova investigação aqui porque o que o Lewandowski fez foi acabar com aquela investigação sob a justificativa da que ela teria começado viciada com um coluio que nunca existiu entre procuradores e juiz mas agora surgindo uma nova linha de investigação tudo pode começar de novo e a gente precisa reconhecer aqui o deputado Sanderson do PL do Rio Grande do Sul que já tomou uma atitude e pediu a reabertura da investigação contra Lula certo o Sanderson porque agora tinha uma nova linha de investigação e mais os Estados Unidos podem compartilhar as provas com o Brasil e isso pode levar Lula de novo ao Banco dos Réus aqui no Brasil então Lula mais uma vez pode vir a ser investigado e acusado no Brasil sendo conduzido ao Banco dos Réus eu queria encerrar esse vídeo agradecendo a você pela sua audiência e a Rede OCP de comunicação para quem eu escrevi nessa semana um artigo sobre esse tema se você quer conferir outros artigos meus para a Rede OCP entra lá na Rede OCP confere eu vivo escrevendo lá toda semana e queria encerrar pedindo para você deixar o seu comentário sobre o que você acha será que Lula vai ser enfim punido será que justiça virá para Lula e ela vai ter que vir dos Estados Unidos como no caso dos abusos do Supremo que a gente tem uma resposta norte-americana mas não tem uma resposta do nosso Senado será que a justiça para os poderosos do Brasil vai ter que vir de fora do nosso país me conta o que você acha aí nos comentários tá aí pessoal o vídeo espero que vocês tenham gostado dessas informações já vou agradecendo você de ficar até o final desse vídeo peço para você colocando aqui nos comentários a sua opinião deixe o like no vídeo compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas e se você não é inscrito no canal se inscreva aqui no nosso canal faça parte desta família patriota de direita vou ficando por aqui mais tarde tem vídeo novo no canal um forte abraço e te espero no próximo vídeo tchau 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 tchau